Campini inglês ou padrão que temos hoje é uma mistura de duas variedades da Bélgica com a plumagem do macho e da fêmea de Campini sendo idênticas em padrões de cor. O Campini originou na Antuérpia, na Bélgica, e foi criado por vários séculos. Eles foram criados para seus ovos brancos com casca. A Campini foi levada para o Reino Unido no século XIX. O Campini é muito semelhante ao da Bélgica Breckel em todos os sentidos, exceto no tamanho. O Breckel é o maior de todos. O Campini inglês ou padrão que temos hoje é uma mistura de duas variedades da Bélgica com a plumagem do macho e da fêmea de Campini sendo idênticas em padrões de cor. A raça é animada e prefere ficar livre na maior parte do tempo. Os machos são muito alertas e inquisitivos. Alguns podem ser bastante selvagens na natureza, enquanto outros podem ser muito amigáveis. Este pássaro foi criado em duas cores diferentes, dourado e prato. É um belo pássaro com penas pontudas. O corpo, asas e caudas do dourado Campini são pretos, barrados com laranja escuro ou dourados. Seus pescoços são de cor alaranjada, queimados. Eles têm lóbulos brancos puros e suas penas são de orgóxia azul. O Campini é um pequeno pássaro de penas. Eles são criados principalmente para fins ornamentais. Mas eles vão colocar um bom número de ovos com casca branca média. As galinhas não ficam chocas. Mas são menos resistentes ao frio. Onde as cristas são propensas a queimaduras no frio. Olá meus amigos! Que grande abraço! Que bom que você chegou até aqui. Se inscreve no canal, curte o vídeo. E vai até o link da descrição e baixa nosso presente para você. Vamos lá! E vai até o próximo vídeo. E vai até o próximo vídeo.